Música Boa bola aprofundada, Carpejane Nunes, bom lance para a equipe do Flamengo, vamos acompanhar com atenção, Zico penetrando, o cruzamento é pra ele! GOOOOOOOL! De Zico para o Flamengo, numa jogada que já está virando moda no Maracanã! Com o Nunes descendo pela ponta esquerda e cruzando para Zico que fecha no segundo pau! E o cruzamento foi perfeito, do outro lado, e a cabeçada realmente fatal para o goleiro Marola! Zico, 1 para o Flamengo, 0 para o Santos! Zico, ganhou de pita, ganhou do segundo, do terceiro, penalidade máxima, vai marcar o árbitro! De Neto e Zico, zagueiro Neto que entrou no lugar de Márcio e Zico! Penalidade máxima marcada quando Zico fez uma fileira, foi invadido, sem a mínima cerimônia! Vamos observar! Lançamento foi do Adilho, aí começou a jogada, ele saiu do pita, saiu do Joãozinho, entrou na bola dominada! Até chegar na entrada da grande área, que resultou nisso tudo! Tinha que matar o lance antes! Oportunidade do Flamengo consolidar a sua classificação como líder do grupo! Oportunidade do Flamengo jogar a primeira partida, quarta-feira em Curitiba, enfrentando Curitiba! No estádio Belfort Duarte, ele que vai decidir, Zico na cobrança! Marola no meio do gol! 12 minutos e 50 segundos, segundo tempo! Praticamente decide a partida, se não fizer, enche o Santos de moral! Gol do Flamengo, Zico! Cobrando o gol, muita perfeição! 2 para o Flamengo, 0 para o Santos! Vão lágrimas, girando a pita, se não fizer, não fizeram as penas! 5, 1 para o Flamengo, 0 para o Laura! 2 para o Flamengo, 02 para a 적对 terceiro! 5, 2 para a Lsela do Flamengo, 0 para o Framengo, 0 para o Flamengo, 50 para alas! 16 para a Marte! Obrigado.